É possível ser muito jato com o chato? Ah não, pera. Falei errado. Hoje vamos descobrir o quão jato o chato pode ser. Nessa gameplay eu mostrei que o F-35 pode aniquilar com os veículos aéreos do time inimigo. Só que essa gameplay só vai acontecer se você deixar o like. Até parece, né? Mas deixa o like aí, nunca te pedi nada, mano. Lembrando que você também pode me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição. Muito obrigado. Dá pra botar? Mais jato que esse chato é essa antiaérea que tá me marcando, mano. Sai fora. O cara não descansa toda hora. E hoje eu tô inspirado, hein? Vou te mostrar uma técnica que a gente usa no jato, mano. Que é bem chato. Acho que é meio lixo também. E vamos fazer as manobras aqui pra pegar o outro jato, mano. A antiaérea me atrapalhou e me fez perder onde é que ele estava. E eu já peço desculpa pela minha... Pela minha dicção. Eu ia pedir desculpa pela descrição. Mano, não tem como conversar e pilotar um jato. Que merda, hein? Falou que é bravo. Mano, como é que eu vou filmar e falar? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra começar essa técnica lixa, eu vou ter que destruir os veículos aéreos primeiro, mano. O que não vai ser uma missão tão fácil. Quase todos os setores sob nossos controles. Vamos manter assim! Já achei um helicóptero ali e vamos acabar com ele. E eu já falei isso em vídeo, mano. O segredo pra você destruir um veículo aéreo com um jato é ficar insistindo nele o tempo todo. E não vacilar. Uma hora vai dar sim. Já são menos dois veículos aéreos. Acho que já dá pra fazer, hein? Nossa, não é um merchaném mesmo, hein? Cara, é uma técnica muito lixo, porém muito eficiente. Eu não sei se eu vou me arrepender de ensinar isso. Todo mapa em que você joga tem um respawn, né? Certo. E sempre nesse respawn vai sair os veículos, certo? O que é que você vai fazer? Você vai ficar rodando com um jato perto do respawn dos veículos, vigiando os inimigos saírem. Mano, isso vai fazer tanta raiva nos caras que eles não vão conseguir voar mais, mano. É sério. E eu vou aqui deixar a prova. E antes que alguém fica de mimimi aí nos comentários, mano. Eu tô fazendo isso pelo conteúdo e porque eu já vi muita gente fazendo isso e você não tá ligado. Se você tá jogando aí e não sabe onde tá o jato inimigo, saiba que ele tá te vigiando. Bora alugar um AP na mente desses caras. Você só pode sair depois que o jato inimigo respawnar, mano. Então fica rodando igual um louco ou fica aí com o vetor ligado. Bora atrás do jato. Nossa, me quebrou agora. Agora é ir atrás do helicóptero. Dois veículos pra vala usando a técnica. E calma que vai ter mais, hein? Ih, já tem um jato me marcando, mano. Nem vi de onde veio esse cara. E olha que ele não tava fazendo a técnica que eu tava fazendo, hein? Não acredito que eu vou conseguir pegar o jato russo. Pra quem não tá ligado, é muito mais difícil fugir com o F-35. E aí E aí E aí Ah, o cara pulou, mano Mas eu também vacilei demais nessa Mais um helicóptero Bora mandar isso pra vala Toma Não, 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 não Ah, não acredito É, 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 é Agora bora fazer em vetor Lembrando, mano, que eu tô gravando com dois microfones Então se você escutar minha voz diferente É porque tem um vizinho escutando música E no momento que ele estiver escutando música Eu vou ficar colocando o fone Que tem anti-ruído Só que aí a voz perde um pouco a qualidade Eu gravo com o meu celular também, como um microfone Lá, o jato, bora atrás dele, hein Usar isso te dá uma vantagem demais, mano Você consegue pegar qualquer veículo Se você souber controlar ele direitinho aí E ter uma noção, mano Você consegue ter sucesso em todas as jogadas Mais um L perto do prédio Olha lá, tô vendo ele É, esse aí precisa de um poder de fogo maior, hein Como planejado Como planejado, ah, isso mesmo Só no vetor, se liga Bora, bora, bora O setor eco está sob nosso controle Os caras não estão durando 30 segundos com o jato, mano Esse aí é pesado para quebrar, hein O L já está com a vida cheia de novo, mano Ah, aquele lá não é ele não Ih, rapaz Pra esse aí já era, hein Tá fugindo de alguém Deixei de levar o outro Para levar esse mesmo Satisfatório Satisfatório, isso mesmo Bora pegar o grandão lá agora Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores Ah, qual é, mano Eu odeio isso, velho Olha, fiz todo o esforço para destruir o helicóptero Vem um cara e roubam Ah, tá de sacanagem Ih, rapaz Eu estou tomando é para um jato agora Além de roubarem minha kill Agora eu tenho que passar por isso Que fazem Oxe, como assim Como esse cara morreu, velho E nem apareceu Pelo que ele foi eliminado Que doideira, mano Tem um helicóptero lá naquele prédio, mano Estou pensando em ir lá Vou lá, hein Vou lá nele Ah, não Vou mais não Olha o jato ali, mano Ah, não acredito, mano O cara pulou, velho Deixei de ir atrás do helicóptero Para ir atrás do jato, mano Acho que é isso, hein, pessoal Lembrando que você não deve ficar praticando essas coisas em servidor privado Você corre risco de tomar banho Já fica aí o recado Geralmente aí uma galera fica bolada Porque se não deixa eles jogarem, te mandam mensagem E quer te banir Mas enfim, é isso Ossos do ofício E bora finalizar isso aqui com um belo kamikaze Naquela marcação que eu nem sei o que tem Eles estão recuando E aí E aí E aí E aí